Meu povo, é segunda-feira maravilhosa, dia 12 de agosto, né? Nós estamos aqui em Jaboatão, né? Jaboatão, na integração, lá do metrô, né? Tendo aqui as greves dos ônibus, aqui não sai nada, não sai nada. Sexto vídeo, segue o vídeo, inscreve no canal e bora. A gente fez aí, sexto vídeo, nós estamos começando aqui, iniciando aqui, uma segunda-feira maravilhosa, nessa greve de ônibus. Fique parado, beleza? Tranquilo. Sexto vídeo, que o vídeo está top, beleza? Aqui vem a frente do metrô, aqui, na unida feminina, todo zero fino. É só, sextal pequeno aqui, moto ube. Onde não pegou nada. Aqui, a passagem parando aqui, já levou. De metrô, tá tranquilo, ó. Se eu vier a entrada do metrô, a turma tá só de metrô, ó. Só de metrô, tá vendo aí? Tranquilo. Trabalhar de ube, de moto. Tá tranquilo, né? Estação de Jaboatão, aqui sempre. Vem a praça aqui, ó. Tranquilo aqui. Tá... Tinha. Ai meu povo aqui é Jabotão na estação de Jabotão com terminal de ônibus né, a gente dá uma olhadinha por aqui, o Zembo aqui tá tranquilo né, vamos olhar lá na frente como é que tá a situação, aqui tá tranquilo né, já tem ônibus chegando, o nome na frente de garagem, então bora olhar aqui como é que tá aqui a frente do metrô, aqui de Jabotão né, sempre né, Jabotão Red, olha como é que tá aquele movimento aqui, tranquilo aqui dos ônibus, bora olhar ali, passageiro, como é que tá, tá tranquilo, tem passageiro por ali já, uns conseguiram embarcar, muitos não, tá tranquilo né, então bora dar também a olhadinha ali nos ônibus ali, tem o carro de ônibus ali parado, as vãs tá por aqui, as vãs ó, chegando, entendeu? muito usar o Uber, vai trabalhar, a situação tá por aqui um pouco intensa né, da olhadinha por aqui, como é que tá a situação. aqui nós já viu, ele fez aqui o ônibus ali, olha o nome lá garagem, lá garagem, lá garagem, é, tem o outro ali também, maradou, rodando, maradou ali, um grande Recife, eu também tô colocando, outro aqui também, ó, outro ali com o nome da garagem, ó, tá tranquilo, tá saindo já ônibus aqui já, aqui já a estação aqui de Jabotão né, bora olhar o fogo ali, aqui, ó, tá diamba ali parado ali, estacionado ali parado, saindo da borborema aqui, ó, voltado, 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 e ali, ainda tem uma diamba de parada ali, ó, tem o terminal, o terminal ali, ó, tá diamba parado, tá saindo eu por um, bom dia, saindo aqui o Jabotão aqui, a TI Jabotão, moreno, aqui tá tudo assim, ó, garagem, olha lá, garagem, garagem, aqui também, olha aí, aqui também, tem aqui ó, um parado, um, dois, olha aí, situação aqui é essa aqui, olha aí, tudo parado aqui, ó, vamos molhar aqui um pouco, entendeu, saiu que é bom nada, né, olha aí, tudo parado aqui, ó, a estação de Jabotão aqui, integração, a estação aqui é essa aí, olha aí, tudo parado aí, ó, aqui é o lado do ferroviário, a gente, vamos molhar aqui todinho, né, o zanho vai tudo parado, sai nada, olha aí, sai nada aqui, nada, olha aí, tem um, tem saindo ali, economia garagem, outro também, outro também aqui, ó, toda estação aqui, ó, aqui já é o lado da, do metrô, do metrô, a situação aqui é essa, olha aí, tem um parador ali que tá aí, né, parador, ainda tem dois ali parados aí, dois, dois parados ali, tá aí, tá um pouco sem isso, né, tem dois policiais ali, ó, dois policiais ali, tá aí, tá tranquilo aqui, né, isso aí o que é bom aqui nada, vazio, vazio aí, vazio, vazio, tá aí, tá só esperando aí a chegada aí, esse aqui, tem mais dois aqui, olha aí, aqui, parador aí, tá descida aqui, bora agora pra general Manuel Rabelo, né, que avenida, e avenida, avenida, aliás, doutor, é, doutor José Rufino, que já é a avenida, é, doutor José Rufino, né, não é Manoel Rabelo, não, é doutor José Rufino, tá tranquilo aqui, pessoal, tá tranquilo aqui. Tudo parado ali, parado, parador, liga meu filho, liga meu filho, vamos embora, e aqui a gente tá aqui somente aqui nessa quiúva, vamos usando aqui, o gêmeo sai ou não sai, faça nada. Não sai, não sai, não deu, bloco 56, parado, a frente, a frente aqui do metrô tá assim, ó, tranquilo. Tranquilo aí, gestação. Já bota tão certo, ó, aí, entendeu, tranquilo aqui, e até uma, entendeu, pode sair nada, sair nada, aqui ao lado da, do metrô, faz a integração, né, aqui é a Boatão, Moreno, Vila Rica, deu lote 56, tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo, ó. O ponto está uma motopaxi ali, ó, um Uber, A situação ainda continua aqui, tudo intenso, parado. Parado aqui, pra... Sai nada. Chegando pra aí, a garagem. Está ficando tudo vazio aí, ó. Caraca, tudo vazio. Está saindo nada. Tá ficando aqui, não sai nada. Tudo vazio. Aí. A situação aqui é essa. Parador aqui de, já botão, né, ao lado da estação, o terminal, né, de integração. Aí. Sai nada. Tudo parado. A população, a maioria, já foi pegar o Uber, tá embora, tem um vazio ali, ó. Sem ninguém. Enquanto isso, a gente está resolvendo aqui, né. Parada aí, ó. Sai nada. Tem uma parada ali. Tem uma parada ali. Aqui a... A situação de jabotão, a integração, que está intensa, né, meu povo? É. Vamos embora. A situação aqui é essa de jabotão, né. Está tudo intenso aqui, parado. Os janebos tudo parado ali, ó. Sai nada, né. Sai nada. Nessa greve de hoje, que é dia 12, de agosto, parado, né. Está rodando somente o metrô aí e os carros particulares, né. E a turma está por aqui, tranquila aqui, ó. Tranquilo. O motorista sai para trabalhar no pódio, que a turma quebra os ondas. A situação aqui é essa. Beleza? Assista o vídeo aí, inscreve-se no canal. Tem um piso oficial, beleza, meu povo? Segue o vídeo. Segue o vídeo, que o vídeo está topo aqui, nessa greve de ônibus de hoje. Beleza? Vamos embora. Para vocês aí, até a próxima aí. Assista o vídeo, que o vídeo está ótimo. Aqui, Jabotão, né. Estação de metodo de Jabotão 100. Ao lado da integração, né. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Não sai nada. Tudo parado. Beleza? Vamos embora.